Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui conversaremos A respeito do nubank que no dia de ontem teve aí uma explosão de muitos comentários nas redes Sociais dos seus clientes falando que tiveram aí grandes aumentos de limite como vocês podem Conferir por esses prints que eu estou deixando do fundo muita gente começou a relatar que teve um Aumento aí de um dobro de um triplo tem até pessoas comentando que teve o quádruplo de aumento de Limite no cartão de crédito do nubank como vocês podem observar são muitas pessoas mesmas essas Pessoas estão relatando que ganharam muitos aumentos de limite algumas delas estão até dizendo que não Eles não esperavam de ter recebido outros nem sequer foram notificados que receberam esses aumentos de Limite da parte do nubank aí a pergunta que não quer calar você que acompanha aqui os vídeos diários Do canal digital bank deixa aqui abaixo para a gente ficar sabendo qual que é a perspectiva da Quantidade de clientes que ganhou esses aumentos de limite assim deixa aqui abaixo se você também é Uma dessas pessoas assim como essas aí da rede social que estão dizendo que ganharam esse monte de Aumento de limite eu quero saber se você também ganhou esse aumento de limite como vocês devem saber Eu também sou cliente já faz um bom tempo do nubank e até esse presente momento nada de aumento de limite Também não recebi assim como você que deve estar vendo esse vídeo aqui se você não recebeu eu também não Recebi entretanto como vocês podem observar nas redes sociais está essa chuva de pessoas dizendo que ganharam esses aumentos de limite Muitos dizendo que ganharam aumento de limite de mil reais outros de 2 mil reais muita gente dizendo que teve o limite dobrado Outros falou que triplicou o limite que já tinha entretanto vamos ver se realmente essa chuva de aumento de limite Vai persistir por muito tempo ou se são alguns gaspingados que estão aí falando nas redes sociais que tiveram aumento de limite E aí qual sua opinião a respeito desse assunto será realmente o nubank agora vai querer dar uma olhada aí para os aumentos de limite Dos seus clientes que já faz aí anos que estão com limite congelado será mesmo que a gente vai ver aí um nubank 2.0 modificado melhorado Soltando aí dinheiro nos limites dos cartões de crédito congelados seus clientes deixa aqui abaixo vamos conversar a respeito E se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância Até uma próxima pessoal falou Tchau